Avaliadas em mais de 2 milhões de reais, 500 quilos de maconha e também skunk, que a gente chama de super maconha. Essa ocorrência foi na GO 206, próxima a Chapadão do Céu. O motorista desse carro que estava transportando toda essa droga aí, distribuída em todo o veículo, ele tentou confrontar a polícia, mas acabou se dando mal e morreu ontem no hospital. O tenente Cecílio, aqui do Comando de Operações Divisas, vai contar um pouco mais pra gente sobre essa ocorrência. Obrigada pela sua participação, boa tarde pro senhor. E vocês tentaram abordá-lo, mas ele tentou fugir, né? A primeira vista, sim. Exatamente, boa tarde. Boa tarde a todos que assistem a TV Repór. Essa é mais uma apreensão de drogas realizada pela Polícia Militar do Estado de Goiás, através do Batalhão do Comando de Operações Divisas. Essa ocorrência aconteceu quando uma de nossas equipes estava realizando patrulhamento de divisas e no momento desse patrulhamento, essa equipe deparou com o veículo em atitude suspeita. Tentando fazer abordagem nesse veículo, o mesmo evadiu da equipe por alguns quilômetros e mais à frente ele adentrou a zona rural, né? E no momento que a nossa equipe conseguiu abordar esse veículo, o suspeito desceu do veículo e desceriu disparos de armas de fogo contra a nossa equipe. E revidou a injusta agressão, conseguindo cessar o fogo inimigo. No momento que a nossa equipe deu socorro médico pra esse indivíduo, levou ele até a cidade de Chapadão do Céu, no hospital municipal, onde ele recebeu atendimento médico, mas infelizmente veio a óbito. E no local da abordagem, nossa equipe, durante a busca veicular, encontrou cerca de meia tonelada de drogas entre a maconha e também a super maconha, conhecida como skunk. Agora, esse suspeito não foi identificado, porque ele não estava com nenhum documento de identificação, tenente? Isso mesmo, esse suspeito não portava nenhum tipo de documentação, apenas o veículo que ele estava era um veículo legal, porém está no nome de uma mulher de nacionalidade paraguaia, a qual não foi identificada ainda, ficando agora a cargo da Polícia Civil para as indivíduas. Agora, um prejuízo grande pro tráfico de drogas, né? Mais de 2 milhões de reais. O que isso significa? Exatamente. É um prejuízo grande para o tráfico, né? Toda essa droga retirada do comércio, com certeza, vários crimes serão evitados, porque o tráfico de drogas, ele movimenta uma grande rede de crimes, roubo de veículos, homicídios. Então, para a nossa população, com certeza, é uma apreensão que vai trazer grandes bons resultados para a população. Entente, é bom a gente reforçar que o COD faz esse trabalho intenso nessas rodovias, que são consideradas pontos para a passagem dessas drogas, inclusive essa GO206 mesmo. Exatamente. Essas rodovias, o COD trabalha nas divisas dos estados, visando aí coibir o tráfico de drogas e também outros crimes afins. E essa rodovia é uma rodovia muito utilizada pelo tráfico, né? Que é uma rodovia que, quando ela adentra no Mato Grosso do Sul, ela se transforma na BR, que vai até a cidade de Campo Grande, que já é bem próximo do Paraguai, um grande fornecedor de drogas. Agora, tenente, o senhor acredita que através desse rastreamento do veículo pode-se conseguir chegar aí até quem receberia essa droga, quem venderia, onde ele teria conseguido essa droga? Sim, com certeza. Agora, como eu falei, está a cargo da Polícia Civil, que vai continuar as investigações e acreditamos, sim, que eles vão chegar ao proprietário e a todas as pessoas envolvidas nesse crime. Te agradeço pelas suas informações, participação aqui com a gente no Balanço Geral. Olá, Luares.